Vamos resolver mais alguns exercícios envolvendo números decimais. Suponhamos que queremos adicionar 4 unidades e 22 centésimas a 61 unidades e 37 centésimas. A forma como o meu cérebro tenta resolver este exercício é a seguinte. Tenho 4 unidades e 22 centésimas e 61 unidades e 37 centésimas. E se adicionasse 4 a 61? Fica 4 mais 61. E depois, à parte, podemos adicionar as 22 centésimas a 37 centésimas. Então, depois, adicionamos 22 centésimas a 37 centésimas. Assim, 4 mais 61 é igual a 65. 65 unidades. E depois, 22 centésimas mais 37 centésimas. Quanto é 22 mais 37? Vejamos, 20 mais 30 é 50. Depois, 2 mais 7 é 9. Então, dá 59 centésimas. Mais 59 centésimas. Ou seja, é 65 unidades e 59 centésimas que podemos escrever assim. 65 e 59 centésimas. Como já disse em vídeos anteriores, há muitas formas de adicionar números decimais. Em futuros vídeos, aprenderemos formas talvez mais rápidas de o fazer. Mas quero mostrar-vos várias formas para que fiquem, pelo menos, com uma noção de algumas formas de o fazer. Este é o método que eu uso na minha cabeça. Se me dissessem uma coisa, custa 61,37 euros e tens de pagar 4,22 euros em impostos. Quanto tens de pagar ao todo? O meu raciocínio seria este. E chegaria a 65,59 euros. Vamos resolver mais um exercício. Imaginem que temos 3 unidades e 53 centésimas. E queremos adicionar isso a 4 unidades e 72 centésimas. Como sempre, desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Como fizemos no exercício anterior, podemos adicionar as unidades. 3 unidades mais 4 unidades, ou seja, 3 mais 4. Depois, podemos adicionar as centésimas. Podemos dizer mais 53 centésimas, 53 centésimas, mais 72 centésimas, 72 centésimas. Bom, 3 mais 4 é fácil. Isto é igual a 7. Mas quanto é 53 centésimas, mais 72 centésimas? Quanto é 53 mais 72? Bom, 3 mais 2... Vou escrever assim. Isto é 53 centésimas. Centésimas. Isto é 72 centésimas. Bem, 3 mais 2 é fácil, é igual a 5. E 50 mais 70 é igual a 120. Portanto, isto é igual a 125 centésimas. 125 centésimas. Como é que escrevemos 125 centésimas como um número decimal, ou como um número apenas? Bom, podemos pensar nisso de diversas formas. Podemos ver isto como 100 centésimas, centésimas, mais 25 centésimas, mais 25 centésimas. Escolhi 100 centésimas porque 100 centésimas é igual a uma unidade. Mais 25 centésimas. 100 centésimas é 1. Portanto, dá 1 mais 25 centésimas. Podemos escrever 1 mais 0,25. E lembrem-se, estamos a adicionar isto a 7. Portanto, fica 7 mais 1 mais 0,25. Ao adicionarmos 53 centésimas a 72 centésimas, obtemos 125 centésimas, que é o equivalente a 1 unidade e 25 centésimas. Bom, podemos adicionar o 1 às restantes unidades. Portanto, isto dá 7 mais 1 é igual a 8. 8 unidades e 25 centésimas, ou seja, 8,25. Agora, vou ensinar-vos uma forma mais sistemática de resolver isto. Quero que percebam que isto é exatamente igual ao que acabámos de fazer. No futuro, hão-de pedir-vos para alinharem as casas decimais. 3,53 mais 4,72. E dizem-nos para alinharmos as casas decimais. Para que adicionemos as casas certas entre si. Depois, dizem-nos para irmos adicionando casa a casa, o que, na verdade, é basicamente o que acabámos de fazer, mas sem ser de uma forma organizada. Fiz desta maneira para que percebessem bem o que é que acontece aqui. Mas também podiam dizer, temos 3 centésimas mais 2 centésimas, ou seja, vou adicionar a casa das centésimas, 3 centésimas mais 2 centésimas dá 5 centésimas. Depois, podemos dizer que temos 50 centésimas mais 70 centésimas, como fiz aqui, ou considerar que temos 5 décimas mais 7 décimas. E 5 décimas mais 7 décimas é igual a 12 décimas. Mas não podemos escrever 12 décimas na casa das décimas. O que podemos fazer? Não podemos escrever 5 mais 7 é igual a 12 décimas, mas 12 décimas é o mesmo que 1 unidade e 2 décimas. Então, podemos escrever as 2 décimas na casa das décimas. Depois, pegamos no 1 e colocamos na casa das unidades. Portanto, 5 décimas mais 7 décimas é igual a 1 e 2 décimas. Depois, é só adicionar as unidades. E isto dá 1 mais 3 mais 4 dá 8. Ou seja, 8 unidades e 2 décimas e 5 centésimas. Ou 8 unidades e 25 centésimas. Ou ainda 8,25. É exatamente o mesmo. Seja qual for o método que usemos para resolver. Espero que tenham percebido o que fizemos. Adicionamos centésimas a centésimas, décimas a décimas, unidades a unidades. E quando, ao adicionarmos as décimas entre si, obtemos um número maior do que 1, essa parte, que neste caso é uma unidade, passa para a casa das unidades. Vamos praticar isto muito mais em futuros vídeos. Tchau.